E a Polícia Civil de Sorocaba tenta identificar os organizadores de um pancadão que terminou com duas pessoas baleadas lá na cidade. Walter Calles está aqui com a gente que ele tem todas as informações. Oi Walter, boa tarde. Olá Karina, muito boa tarde a você e todos que acompanham o Acontece. É isso, duas pessoas foram baleadas durante um pancadão no abiteto na zona norte aqui de Sorocaba. Uma dessas pessoas é um jovem de 22 anos que estava nessa festa e depois que uma confusão começou às 6 da manhã, ele disse que ouviu tiros e percebeu que estava ferido. Ele foi socorrido para o pronto atendimento. Também no abiteto, Karina, um outro jovem de 21 anos estava saindo de casa nesse mesmo horário da confusão e foi atingido por um tiro na barriga e também foi socorrido a um pronto atendimento. Karina, ainda teve pancadão na região central aqui de Sorocaba e o dono de um estabelecimento foi preso depois de vender bebida alcoólica para um adolescente. Eles foram encaminhados ao plantão policial. O dono do bar ficou detido porque não pagou fiança e o adolescente foi ouvido e posteriormente liberado. Volto aí no estúdio com você, Karina. Obrigada, Walter, pelas informações. Parece que o pessoal não entendeu que a gente ainda tem uma pandemia acontecendo, né? Pancadão não pode acontecer, festas, aglomeração ainda não podem acontecer. Obrigada, Walter, pelas informações.